Hoje eu vou contar pra vocês a história do dia que eu descobri que a minha sogra implicava comigo Não era porque ela não gostava de mim, sim por outros motivos Ei, fica aí que tem história nova Eu comecei a namorar um rapaz que era tipo um ano mais novo do que eu E eu fui criada pra ser muito independente Então tipo, eu saí de casa por volta dos meus 16 anos Porque eu já trabalhava, já tinha meu dinheiro e tal E a minha mãe sempre me criou literalmente pra eu me virar sozinha Então quando eu tinha essa idade eu já quis logo sair de casa E a minha cidade era uma cidade muito pequena Então logo eu fiquei muito mal falada na minha cidade por ter saído de casa tão nova, né? E esse rapaz, logo no começo, era um amor de pessoa Um carinho pra cá, um carinho pra lá, um te amo pra cá, um te amo pra lá Parecia realmente que eu tinha encontrado o homem certo pra mim Quando eu conheci a mãe dele, ela foi super querida comigo, sabe? Super carinhosa, super educada Era um amorzinho de pessoa, né? E aí eu pensei, nossa, ganhei na loteria de ter achado uma sogra tão boa, né? Mas não demorou muito pra ela começar a mostrar as garrinhas dela, né? Começar a falar mal de mim, começar a me tratar mal Só porque eu era a porra de um ano mais velha do que o filho dela E fora que ela falava que eu tinha outra pessoa, que é isso, que é aquilo Porque eu nunca tinha muito tempo pra estar com ele, sabe? Porque durante a semana eu trabalhava em uma fábrica E no final de semana eu trabalhava em um restaurante Então, tipo, eu nunca tinha muito tempo pra estar com ele, sabe? Pra passar o final de semana, pra dormir, isso e aquilo Porque eu trabalhava muito Só que aí as picuinhas em volta da gente começou a incomodar ele E ele começou a brigar com a mãe dele por causa de mim Aí vocês devem estar pensando, né? Poxa, que bom, pelo menos ele defendia ela, né? E tal É, mas não era bem por aí Enfim, de tanto ele brigar, 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 brigar Que só com a mãe dele, ele acabou saindo de casa E adivinha só, veio morar comigo, né? Porque, afinal de contas, ele tinha brigado por causa de mim E até aí tudo bem, né? No início era um amor de pessoa, uma maravilha Me ajudava em tudo, tudo, tudo da casa Mas não demorou muito pra ele começar também a mostrar as garrinhas, né? A querer me fazer de empregada dele E óbvio que eu não deixava, eu reclamava Então a gente começou a brigar muito Apesar do distanciamento com a mãe dele Ele sempre mantinha contato, né? Tipo, depois de um tempo eles se entenderam e tal Mas ele prefiriu não voltar pra casa da mãe dele Então eles continuavam mantendo contato Até que um dia ela nos convidou pra ir almoçar na casa dela Aí nós fomos, almoçamos, tudo muito tranquilo, né? E eu, ele, a mãe dele Porque a mãe dele e o pai eram separados, né? E aí, depois disso, nós fomos lavar a louça Eu e a mãe dele E enquanto a gente lavava a louça Nós começamos a conversar E aí ela virou pra mim e falou a seguinte frase Que era pra eu abrir o olho com o meu namorado Porque ele tinha um péssimo histórico De trair todas as namoradas dele E que também não era pra eu confiar no pai dele Porque o pai dele não valia nada De início eu pensei, né? Bom, isso deve ser picuinha da mãe dele Querendo me separar dele Querendo arrumar briga, enfim Quem dera se fosse, né? Parte 2 Aí tá, beleza Só que eu acabei não falando nada pra ele Dessa conversa que eu tive com a mãe dele Justamente pra evitar mais confusão, né? Porque eu achei que era papo de mãe ciumenta Aí, beleza Passou aí uns dias Ele sempre chegava em casa do serviço depois de mim Eu sempre chegava primeiro Logo depois ele chegava, né? Até que teve um dia Em específico Que eu tava me sentindo muito mal no trabalho Muito, muito, muito mal Tava realmente, tipo assim Me sentindo bem mal Então eu decidi voltar mais cedo pra casa Na verdade, meu chefe disse que eu poderia ir Porque eu tava bem ruim, né? E aí, quando eu cheguei em casa Não é que o Bonito tava lá em casa Com outra menina Na minha casa Na minha cama Gente, eu nunca desconfiei dele Nunca Ele fazia as coisas tão bem Que eu nunca sequer desconfiei E a única pessoa que ainda tentou me alertar sobre ele Foi a mãe E eu não acreditei Porque eu achei que era picuinha dela Só pra me separar dele E depois de tudo isso Eu ainda descobri Que ele já tinha sido demitido do emprego dele Há muito, muito, muito tempo E o pai dele tava cobertando ele todo esse tempo E daí eu vim entender Por que a minha sogra falou Que eu não podia correr nem sequer no pai dele Que não valia nada Óbvio que eu terminei com ele Depois disso, né? Eu não sou besta nem nada De continuar num relacionamento desse E depois eu tive uma conversa com agora E então o ex-sogra E ela me contou Que de início Ela gostou muito de mim e tal E depois Ela começou a fazer picuinha Pra ver se eu desisti Pra ver se eu terminava com ele Por causa disso, sabe? Porque ela viu que eu era uma garota boa Que eu não merecia O que ele tava fazendo comigo E que as brigas que ele tinha Junto com ela na casa Não é porque ele tava me defendendo E sim porque ela ameaçava ele Dizendo que ia me contar Que era pra ele parar Que era pra ele me contar e tal E ele falava que não, que não E era por isso que eles brigavam E quando ele saiu de casa Ela percebeu que ela poderia perder ele Por ela estar se metendo demais Na vida dele Então ela preferiu ficar calada E apenas tentar me avisar De alguma forma Pra que eu descobrisse Por conta própria Depois disso ele ainda correu Muito atrás de mim Querendo voltar e tal Mas obviamente que eu disse que não E graças a Deus por isso Porque hoje eu tô com uma pessoa Que realmente vale muito mais a pena Enfim, foi isso Vem comigo que hoje tem história minha Pra vocês E hoje eu vou contar pra vocês O dia que eu levei um calote De uma cliente Mas eu levei assim, bonito Isso acontece, gente Realmente lá no início Da minha maquiagem, né? Lá no comecinho E enfim Nessa época eu tava procurando estéticas E eu lembro que aqui na minha cidade Não tinha muita estética Eu tava procurando Não encontrava E eu acabei procurando Na cidade vizinha Se tinha, né? Alguma estética bacana E eu encontrei uma estética E resolvi fazer um orçamento, né? Só que pra fazer um orçamento Eles pediram pra eu ir lá No caso a moça que tava falando comigo Eu pedi pra eu ir lá Pra ela avaliar meu rosto Falar o que que era bom O que que não era E eu marquei um dia Pra tá indo lá O mais enganado Parece que o mundo Ele começa a te dar sinais Desde o início Mas você quer ver? Não, você não quer ver Cheguei lá, gente Era uma sala comercial Aí tudo bem A dona queria me atender Mas eu não sabia Até então que ela era dona Ela chegou, foi lá Mal cumprimentou Achei essa parte um pouco Estranha da parte dela Mas tudo bem Mal cumprimentou Entramos dentro da sala Bonitinho E ela começou a conversar comigo O que eu ia fazer O que eu queria fazer Eu fui explicando pra ela Enfim, o que eu pretendia fazer No meu rosto Eu lembro que ela quis fazer Tipo uma demonstração No meu rosto E foi indo E aí, gente Conforme realmente o papo Foi surgindo Eu comecei a perceber Que ela me parecia Uma pessoa legal E aí eu fui Mostrei minhas redes sociais Pra ela Na época, como eu falei Como foi o início Eu não tinha muito seguidor Mas automaticamente Eu também já era bem conhecida Aqui na minha cidade E enfim Fomos conversando Ela viu que eu tinha ali Um potencial Tudo mais Gostou dos meus vídeos E conversa vai conversar E a gente pensou Numa possível parceria Então de cliente Passamos para parceria E eu achei super bacana Porque eu queria Ela também queria E aí foi que foi Só que aí foi O que ela me propôs Ela falou assim Gabi, eu queria muito Aprender a me maquiar Começou a falar várias histórias Gente, eu sei que em um dia ali Em sei lá Uma hora que eu fiquei com ela Eu soube da vida inteira dela Porque a mulher falava Mai Que é a mulher do pão Só que aí o que ela me propôs Gente, ela queria um curso De automaquiagem Que ela tinha visto já Os meus cursos Ela queria um curso De automaquiagem E aí automaticamente O valor do curso Que eu ministrava na época Ia bater aí no valor Que eu iria fazer A limpeza de pele Com ela e tudo mais Gente, eu achei super legal Porque eu estava super acostumada A ministrar curso Era uma pegada minha E seria mais uma pessoa Mais uma cliente, né Só que aí Ela já falou assim Ah, mas eu queria fazer o curso primeiro Depois a gente marcava A sua limpeza de pele E eu não me liguei Na estratégia da bonita Porque eu sou uma monga E eu não me liguei Estava na cara ali Que a mulher me deu um calote E eu não me liguei, gente Sério Mas beleza E aí eu falei pra ela Não, não tem problema Aí beleza Foi pra minha casa Tudo mais E ela já começou a me cobrar Aí Gabi Vamos marcar Vamos marcar Vamos marcar E eu nem Tio Falei, ah tá bom E eu acabei marcando ali Pra ela O curso de automaquiagem Chegou o dia do curso Ela veio Não vou conseguir terminar Nesse vídeo, gente Então comenta muito aqui Que logo em seguida Já vou deixar esse vídeo Do ladinho desse daqui, tá Outro vídeo Do lado desse daqui Então comenta muito Pra me ajudar E vocês não estão entendendo, gente Ministrei o curso pra ela Ela veio normalmente Como a gente combinou Dei tudo que tinha direito Num curso, tá Não tirei nada Dei mimo Dei, o que mais Dei café da tarde Gente, dei tudo Café da tarde Tudo que eu geralmente Dá pra uma aluna Normalmente, assim Eu dei pra ela normal Passou mais ou menos Uns três dias Do que ela tinha feito o curso Aí eu fui Entrar em contato com ela Pedindo pra gente agendar Também a minha preparação de pele Até porque Quando eu fui até ela Fazer o orçamento Eu tava já precisando Então eu queria O mais rápido possível, né E ela quis fazer o curso comigo Então eu falei Não, tá bom Aí a gente já engata Fazendo a preparação de pele Como eu queria Que ela veja esse vídeo, gente Só pra ver se De repente ela me pagava Nisso Que eu mandei mensagem pra ela Já começa, né, gente Não me respondia Ou quando me respondia Ela simplesmente falava assim Ai, Gabi Eu não estou com a agenda aqui Mas assim que eu pegar Minha agenda Eu te aviso E nisso ficava dois dias Aí eu chamava ela de novo E nessa brincadeira A gente deu Mandar mensagem pra ela E cada vez era uma desculpa diferente A maioria das desculpas Era que ela ia ver a agenda dela E o restante Ela ficava inventando alguma coisa Eu já sabia que não tava certo Até que uma hora Eu fiquei brava mesmo E mandei mensagem pra ela Tipo, já jogando uma, né Falar assim Então, você fica fazer o curso comigo É... né Como a gente falou De parceria Você, por favor Pode marcar pra mim A preparação de pele Como é que é Tá difícil Se não, eu vou querer meu dinheiro De volta Então, já que você não me responde Aí eu acho Quando eu falei em questão Do dinheiro De ela me devolver Aí eu acho que mexeu ali com ela E eu lembro que ela me respondeu Ah, não Desculpa E não sei o que E falou que o filho dela Tava doente Não sei o que Gente Não sei se é verdade ou não Mas assim Mesmo se o filho dela Tivesse doente ou não O mínimo que ela poderia Era ter me avisado Mas ela nunca me falou nada Do filho dela Ela falava só Esse tipo de coisa Que a gente dela não tava ali Ou outras desculpas Que não tinham nada a ver Com o filho dela Aí quando eu falei aquilo De mexer no bolso Gente, aí ela quis marcar A preparação de pele Mas eu acho que eu tava Tô irritada Tô irritada Que eu até pensei Meio sofolado Do jeito que eu tô irritada Brava com ela Com falta de respeito Comigo Gente, é capaz de eu falar Algumas coisas que não eram legal Então eu acabei falando assim Não, eu quero agora O meu valor Pelo curso que eu ministrei Porque você não teve responsabilidade No momento você Conversou comigo Nem nada Agora quando você quis marcar curso Você foi a primeira A me mandar mensagem Agora quando eu quis Estava fazendo os muitos casos comigo Aí ela pediu desculpa Falou que não foi a intenção dela E que não sei o que Que realmente não teve tempo De parar pra mandar mensagem Falei, gente Em duas semanas Sei lá quanto tempo Que ela me rolou Não teve um minuto Ali pra sentar E falar assim Gabi, desculpa Meu filho tá doente Nisso que ela falou Que ia devolver o dinheiro Gente, ficou, né Uma semana E o mesmo esquema Eu ia lá Perguntava pra ela Então, fulana Depositou Ai, porque esse mês não dá Ai, porque não sei o que Ai, porque acabou o produto X E nisso, gente Até hoje Ela tá me devendo Simplesmente Ela sumiu E não falou mais comigo E fica aí mais o perrengue De maquiador pra vocês Só que a história É minha De verdade Aconteceu comigo Nós morávamos no interior Um pedaço desse terreno Pro meu pai Porque ele saiu do emprego Ficou passando dificuldade E o meu pai construiu um barraco E nós tivemos que mudar pra lá Pra mim foi horrível Porque eu já tava ali Com os meus 12 anos de idade Gostava muito do meu bairro Das crianças De todo mundo que tinha ali E mudamos pro lugar No meio do mato Que não tinha ninguém Não tinha nada pra fazer Eu chorava Era horrível Como os meus pais saiam cedo Pra trabalhar Eu tinha que ficar na casa Do meu avô e da minha avó Porque aí eu ficava lá Na parte da manhã E aí na parte do almoço Eu almoçava Tomava banho E pra escola na tarde Depois meus pais Buscavam a gente lá E assim era todo dia Todo dia Todo santo dia Até que eu fui ficando Um pouquinho mais Mais mocinha E comecei já a conseguir Lavar o meu uniforme Organizar as minhas coisas E me cuidar Né? Sempre tive que ter Muita responsabilidade E assim foi Então um dia Minha mãe falou assim Leva seu uniforme Você lava lá na casa Do seu avô Põe pra secar cedinho E aí você vai pra escola Eu falei Beleza Cheguei na casa Do meu avô E como eu disse Eu era uma pré-adolescente Eu tava lavando meu uniforme E meu avô chegou E começou a me elogiar Que gracinha Já tá ficando moça Já consegue lavar suas roupas Merece um prêmio Eu vou te dar cinco reais Eu sei que cinco reais É pouco Mas na minha cabeça Era muito Dava pra eu comprar um lanche Uma coca Guloseimas Tipo dava pra comprar Várias coisas na escola Com cinco reais E era todo dia Que a gente tinha dinheiro Pra ficar comprando coisa E ele pegou Falou Não A hora que você terminar Você me encontra lá Na cozinha da sua tia E tipo A casa da minha avó E da minha tia Eram assim E a cozinha era do lado de fora E lá tinha meio que um Era meio que isolado Tinha algumas bagunças Algumas panelas ali E tal Eu cheguei E meu avô tava meio que No escurinho assim Eu entrei assim Meu avô pegou E me deu cinco reais Quando eu fui pra pegar O dinheiro Ele segurou no meu braço E falou Não Mas você tem que deixar Eu pegar aí Só que quando ele falou Você deixar eu pegar aí Ele já veio E pegou E colocou a mão Na minha vagina Na hora Minhas pernas tremeiram Eu gelei Eu peguei os cinco reais Eu juro Eu saí correndo Eu entrei pra casa Da minha tia E fiquei desesperada E tipo Tentando assimilar O que que tinha acontecido Porque ninguém Nunca tinha pego Na minha parte íntima Então eu achei Muito estranho E eu comecei A ficar muito mal Com isso E eu não sabia O que fazer Eu fui pra escola Na escola Me deu crise de choro Todo mundo perguntando O que tava acontecendo E tipo assim Eu sempre tive um relacionamento Tranquilo com a minha mãe De conversa Sabe Quando eu cheguei Minha mãe tava lavando louça Lá na casa do meu avô Eu cheguei chorando E contei pra ela Só que tipo Eu contei E saí correndo Fui pra dentro do quarto E me tranquei E na hora Minha mãe ficou pasma Com o que tinha acontecido Esperou meu pai chegar E nós fomos pra casa Em casa Os meus pais conversaram comigo Eles pegaram E falaram pra mim Que pra eu continuar Ficando na casa da minha tia Pra eu não ir na casa Do meu avô Que era difícil Brigar com o meu avô E de fato Expor o denunciar O que tinha acontecido Mas pra eu tomar cuidado Que se acontecesse Alguma coisa novamente Pra eu contar pra eles Ligaram pra minha tia E perguntaram Se eu podia ficar lá E a partir dali Todos os dias Eu morria de medo Do meu avô Eu entrava e saia Sem olhar na cara dele Eu não conseguia pedir benção Eu ficava trancada Quando minha tia saia Eu tinha que ficar sozinha Eu entrava pro quarto Eu ficava trancada E só saia do quarto Quando alguém Que não era o meu avô Tava lá Sabe? Eu me sentia muito insegura Muito mesmo Enfim O tempo passou Meu avô fingiu Que nada aconteceu Ele nunca mais Fez nada comigo Até porque Eu nunca mais dei liberdade Nunca mais olhei pra ele Mas hoje eu tenho Mas hoje eu tenho 19 anos de idade Eu consigo olhar pro meu avô E conversar com ele Mas eu ainda me sinto Muito insegura Sabe? Me sinto muito mal Com isso que aconteceu Às vezes eu fico Assim Na dúvida De como eu poderia mudar isso O que eu poderia fazer De fato Pra isso não voltar a acontecer Será que ele já fez isso Com outras primas minhas? Será que eu deveria ter exposto Pra família inteira? Eu não sei Mas eu só sei que Duas coisas aconteceram Metade ruim E metade boa A metade ruim É que ele não foi exposto Ninguém soube O que aconteceu E quem era o meu avô Aquele homem Que eu olhava pra ele Como um super herói Ele não era realmente Aquele super herói Ele era vilão também E a parte boa Que pelo menos Por mais que os meus pais Não denunciaram o meu avô Eles me apoiaram Eles não me deixaram desamparada Eles conversaram comigo Eles arrumaram um segundo lugar Pra eu ficar E deixaram bem aberto Que se caso voltasse a acontecer Eu poderia contar pra eles Então isso me deixou Menos traumatizada E um pouco mais de confiança Nos meus pais